O que é o São Paulo? Os espectadores é de José Luiz da Atena e Gilson Ribeiro. Boa tarde, da Atena. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, amigos. 3, Ricardo Rocha. 4, Ronaldo. 5, Flávio. 6, Leonardo. 7, é o Mário Tilico. O jogador número 8 é o Bernardo. O número 9 é o Macedo. O número 10 é o Raí. O número 11 é o Elivelton. Da Atena. Forte abraço, amigos de todo o Brasil. Um abraço, Silvio Juarez, Gilson Ribeiro. O galo definido. Alfinete, camisa 4, Fernando 3. 2 para Tobias e 6 para Paulo Roberto, pelo setor de lateral esquerda. No meio campo, Éder Lopes tem a camisa 5. A Mauri, camisa 8. E Marquinhos, camisa número 10. Sérgio Araújo, camisa 7. Gerson tem a camisa número 9. E Edu Lima, camisa número 11. Estamos aqui com o técnico Jair Pereira da equipe. Está acompanhando a Fórmula Indy através da nossa TV Jancadeiro, canal 12. Acerte o seu aqui, que eu vou arredondar o meu aqui. O árbitro cearense consultou o bandeira do lado de cá. O Marco Antônio Brasil olhou para o do lado de lá. Joaquim de Melo vai autorizar o início desta partida pelo Campeonato Brasileiro Semifinal. Entre São Paulo e Clube Atlético Mineiro. O jogo de ida, o São Paulo 1 a 1. São 17 horas e 2 minutos. Está valendo! É hora da gente ouvir o comentarista do povo, o Juarez Soares. Boa tarde, Sochinha. Boa tarde, Silvio Luiz. Boa tarde, meus amigos da Bandeirantes. Aí vai o São Paulo, Silvio Luiz. Mas ali atrás de ferramenta aberta, Fernando parando tudo antes que o São Paulo chegasse. O jogador do Atlântico já chegou para não perder a viagem para impor moral. Eu acho que o São Paulo está preocupado em excesso com esse jogo, além do normal. Fugindo as características do próprio futebol profissional. Com a negativa do técnico Tele Santana de dar a escalação até a última hora. Não havia necessidade disso. Não havia a mínima necessidade. Mas vamos ao jogo, né? São Paulo começa partindo para o ataque. A cobrança pertence ao São Paulo. Prepara esse Ronaldo para bater de pé esquerdo. Né? Está todo mundo dentro da cozinha do Galatão. Empurra, empurra danado lá. E o Ronaldo e dentro o Fernando. São Paulo tentou ir para cima logo de cara. Parando aqui atrás. Agora uma pergunta para o nosso grito de Ucho. O Ricardo Rocha está com a 3 ou está com a 4? O Ricardo Rocha está com a 3. Com a 3. Então, pequena alteração aqui na nossa informação. O Ricardo Rocha está com a número 3. E o glorioso Ronaldo está com a camisa número 4. Perfeitamente. É isso aí. Muito bem. O nosso Joaquim Gregório dos Santos, durante este campeonato nacional, distribuiu nada mais, nada menos do que 48 cartões. Deve ter uma tipografia ele. Entre estes 48 cartões, 9 foram vermelhos. Portanto, vamos torcer para que tudo dê certo. Aí. Olha o São Paulo. Chegou o Otelico. Na hora. Se salva a representação do Atlético. Tenta, Sérgio. Agora o joguinho está corrido, hein? Completo lá atrás o alfinete. Tenta acalmar a defesa do galo. Saiu ali com o Fernando. Aliás, o Atlético Mineiro, durante toda a semana, treinou na base da escalação do Mário Tilico. Você pode observar que nas costas do Paulo Roberto sempre vai cair um. Para poder, evidentemente, neutralizar a velocidade do Ponteiro do São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Filco Itachi, a imagem real. Já completamos 2 minutos e 41. Ninguém é de ninguém aqui no Morobi. Tentou trabalhar para ali no meu ciclo do São Paulo, que é Flávio. Até agora, na realidade, o Atlético Mineiro não passou do setor intermediário do São Paulo, hein? É, mas o Jair Pereira, quando eu digo Jair, evidentemente eu digo o Atlético, veio preparado justamente para isso, para aguentar o sufoco nos primeiros 20 minutos. Como é normal, um time jogando em casa, empurrando pela sua massa para decidir o jogo. Como o Atlético treinou em função do Mário Tilico, talvez por isso é que o São Paulo tenha amarrado até a última hora para dizer se jogava o Tilico ou se jogava o nosso querido Miller. Nosso príncipe de Turim, Miller. Agora, se Mistério ganhasse jogo, o James Bond era o treinador da seleção da Inglaterra. Ele desvenda qualquer um. O toque ali foi do alfinete, tentou jogar Marquinhos. Se mandou do lado de lá, Paulo Roberto. Vai para a bola, Cafu. Olha ela dentro da casa do São Paulo, pela primeira vez. Do lado de cá, chegando, apertando o Sérgio Araújo. Ela já estava fora, Gilson. Já estava fora. Bastante tranquilo o goleiro Zete. O Sérgio Araújo, jogador muito importante no esquema do Jair. A gente lembra que ele já jogou muito bem na primeira partida. Aliás, o Zete também teve problemas no ombro durante toda a semana, em razão de uma contusão na clavícula. Tiro de meta que favorece a representação do São Paulo. É o primeiro do jogo para o time Tricolor. Quanto ao Zete, Silvio, ele foi o único jogador que atuou em todas as partidas do São Paulo. 20 partidas. A falta está marcada contra o ataque do São Paulo. Cometeu ali, Rai. Fica todo mundo do galo marcado aqui na frente. Exceção ao ponteiro esquerdo, Edu Lima. Por baixo, que é mais gostoso. Vai por baixo. Sossega do Flávio lá atrás. Gerson. Vamos ver o que ele vem aprontar ali. Está cercado no meio de três, hein? Desvio foi feito pelo Flávio. O lateral pertence à equipe mineira através do Paulo Roberto. O toque foi do Gerson. Veio aqui por trás da tentativa de Rina Bernardo. Arbitragem searente e disco lateral favorece a representação do São Paulo. No banco do São Paulo, vocês conseguiram descobrir quem há? Charles Bronson. Quem mais está no banco do São Paulo? Já dou o banco já, já, Silvio. É, porque se o nego não consegue, faz um mistério desgraçado com o cara que vai jogar. Imaginou quem vai ficar no banco, então. Devolução do arqueiro Zete. Enchuriçado ali pelo centroavante Gerson. Ele procura lá na frente a Raí. Vai brigar por aqui Leonardo. O toque foi do Bernardo. O lançamento vai ser feito pelo Flávio. O capitão São Paulino desce. Aqui no meio fica a expectativa da virada de jogo do São Paulo no desvio. O jogador de branco lateral favorece a representação do Atlético Mineiro. Quer o banco? Vamos lá. No banco do São Paulo, portanto, o goleiro Marcos, número 12. Zé Teodoro, número 13. Ivan, número 14. Sidney, número 15. E Rinaldo, número 16. Quem ficou de fora foi o Eliel. Muito bem. Quer dizer que o senhor Tele Santana, a exemplo do que aconteceu na final do campeonato do ano passado, tem um lateral, lateral, lateral mesmo no banco de reservas. E tem ali jogando um centro-médio, um homem de meio campo desviado para a lateral direita, que é o capô. Então, passam-se os tempos. A coisa vai rolando e o Tele continua com aquela mesma teimosia de sempre. O que vai acontecer é que se o Tele precisar de um atacante, ele vai ter problema porque todo mundo sabe que o Rinaldo é um jogador que é ponto esquerdo, pura e simplesmente. Ele não desenvolve outra função. Aí ele teria que trazer o Macedo para o meio, enfim, mexer no time. Se o Eliel, evidentemente, estivesse no banco, seria um atacante que daria, na minha opinião, mais opções ao Tele. De qualquer maneira, ele é o treinador e está lutando aí pela sua classificação. Numa pressa por parte do São Paulo sair jogando aí com o Arqueiro Zé exatamente aos 7 minutos e 15 deste primeiro tempo. O anel todo superior do Morumbi está lotado. Em compensação, as cadeiras estão... Não tem nem metade das cadeiras vendidas. Olha o São Paulo tentando com o Cafu. Tentou aqui no buraco, tentou na sobra, está parando aqui atrás bem ao finete. A briga aqui com ele, Velton. Bandeirantes, o canal do esporte. Nunza, agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE. Lateral para o São Paulo vai ser cobrado através de Leonardo. Fica se mexendo bem ali na frente, é o ataque do São Paulo. Acertaram a canela do Maíra da Tena. Acertaram a canela do Maíra da Tena. Aqui, toca Gerson. Tentou jogar ali pelo meio, o Fernando. Do lado de lá, Edu Lima. Está muito fechado o meio campo. O São Paulo conseguiu dar uma tranqueira danada ali. Ele não disse que não foi falta. Segue o jogo, Bernadão bateu nela. Ela vem com o São Paulo para cima do ataque. Fica cercando do lado de lá, Paulo Roberto. Ficou orientando ali no meio o Bernardo para a soltura de bola para a Raí. Se mete como centroavante Leonardo. Aqui na ponta tem Elivelton. O toque foi dado por Macedo. O São Paulo chega com perigo. Na hora, a gás se safa mais uma vez a defesa atleticana. Sérgio. No meio de dois e a briga. Na sobra, Elivelton vai com ela. Quando o São Paulo chegou, o Macedo pintou por ali. Tentou cavar uma falta que para mim não houve da Tena. Não aconteceu absolutamente nada. E o pessoal do São Paulo está esperando. Uma reabilitação em tese do garoto Macedo. que já há algum tempo, cinco rodadas no mar com golzinho. Sai para o jogo aqui atrás da equipe mineira. Abre pela lateral o alfinete na tentativa de recebimento ali do meio. Por parte de Amaury. A virada é dada para Tobias. É, o mesmo observa aí só no desenho tático e na fotografia do jogo. Na imagem da Bandeirantes como o São Paulo tranca e tranca muito bem no meio campo. Mesmo assim o Atlético tenta. Edu. Vai fungar no cagote dele, Cafu. Se abrir do lado direito para o Sérgio, a coisa complica para o São Paulo. Foi foul. Eu vi Gilson Ribeiro. Sem discussão, Silvio. Falta marcada. Bandeirantes, o canal do esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. É uma falta que leva perigo ao arco do Zé. Já estamos com nove minutos e cinquenta e cinco do primeiro tempo. Vai bater nela pelo jeito Edu Lima. Pelo menos é o número onze que toma a maior distância para bater na madame. Um biombo de quatro, todo o tricolor na cozinha. Lá vai ela. Foi forte, foi certeiro, mas também foi no lugar que tinha que ir, né? No peitão do arqueiro Zé. É, mas o Edu Lima já deu a demonstração para a torcida aqui de como ele bate na bola, hein? Qualquer contra-ataque do Atlético ali com falta na boca da área, o Edu é um... Olha que chute que ele acertou, meu irmão. O São Paulo mostrou agora, Silvio, que tem uma jogada muito característica. Que é o Leonardo. Quando ele pega na bola, ele tocou na bola e foi se apresentar lá na frente. O Tele, evidentemente, pretende, o São Paulo pretende que ele seja um elemento surpresa. Daí a constante presença desse jogador Ronaldo no time do São Paulo. Quando o Leonardo sai e vai ser o meio esquerdo, o meio direita, o centroavante do São Paulo, o Ronaldo vem para a lateral esquerda. O Raí recuou um pouco para dar espaço para ele jogar. Resta saber se o Atlético não vai ficar esperto e colocar o Amaury ou o Éder Lopes, que é um baita jogador, para bloquear essas descidas do Leonardo aí. Estamos chegando até Rio Branco, lá no Acre, TV União, Canal 13. Ô, Carlão, tem que passar um giro nessa caneta aí, porque... Contar uma coisa, tá escovegando, hein? Olha o Leonardo aqui, botando ordem na casa do São Paulo. A tentativa era para o Elivelton. Bandeirantes, o canal do esporte. Descida por pênalti. Bola pênalti. A melhor made em Brasil. O Costa Galo joga alfinete. O São Paulo tá jogando mais embaixo do que em cima. Todo mundo dando carrinho no time do São Paulo. Flávio. Abertura de jogo feita do lado de lá para Cafu. O lugarzinho predileto do São Paulo atacar. Toca aí. Você observa o placar da Bandeirantes em torno do Brasil. 0 a 0. Tá marcado uma falta contra o Galo. Com calma, o São Paulo tenta chegar. Tentou fechar ali pelo meio, o Amaury faz a falta, tá certo. Embora a distância, o árbitro Zanin se acaba marcando uma falta cometida pelo jogador Flávio. Leonardo já vai se mandando aqui pelo lado esquerdo. E o Carlos continua gritando com toda a defesa do Atlético. Opa, pra mim me pareceu na bola, Datena. Olha, a minha impressão também a princípio é que o jogador Tobias também havia entrado na bola. E que houve mais cinema do jogador de São Paulo. Você deve ter o replay aí pra conferir, ficaria mais fácil. Mas enfim, o jogador de São Paulo tá caído e a falta é perigosa. Contra a beta do camisão Carlos. Cartão amarelo pra Tobias do Galo. Os pendurados do clube mineiro Carlos, Paulo Roberto, Marquinhos e Edu Lima. Aliás, na repetição, tá claro que foi na bola. E que a jogadora do São Paulo ficou com uma perna no ar. Quer dizer, agora, a intenção e o zagueiro do Atlético bateram na bola. Pode ver quantas vezes quiser. Observem só lá. Na bola. Na bola, meu filho. E isso aí acabou dando um cartão amarelo pro Tobias. De frente pro crime fica Carlos, de peruca agitada. Tá com o espelho todo em pé o goleiro do Atlético Mineiro. Perto da bola, Raí. Perto da bola também está Leonardo. Tá todo mundo querendo tirar uma casquinha nesta cobrança de falta. Jogadinha ensaiada uma semana lá no PC da Barra Funda. Bandeirantes, o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo. Vamos rodando deste primeiro tempo, 14 minutos, 17 segundos, 0 São Paulo, 0 Atlético Mineiro. Era o Ricardo Rocha que estava cobrando a falta ali, né? Não cobrou falta o campeonato inteiro, vai querer cobrir o fonte de contagem. É lá pra frente, Carlão. Vai no abafa. Subiu de cucuruto aqui atrás, Bernardo. Outra vez. Na sobra com o alfinete que o Elivelto obriga. Leonardo, Elivelto, o alfinete ficou com certa de uma vez aqui. A coisa está fervendo aí embaixo, hein, Daternão? É verdade, os negros estão pegando, estão mordendo, tem sopa de canela pintando aqui no gramado. E se o juizão não começar a mostrar mais cartão, vai se complicar o negócio. Sopa de canela ou sopa de, como é que chama? É canela mesmo, né? Tutano, né? Pode ser piranha também, né? É, também sopa de piranha é bom, viu, rapaz? Pula. Sai daí, negão. Levantamento vai ser feito por alfinete. Gilson Ribeiro. Ronaldão, Ronaldão. Tem que passar um gizão na cabeça do tacão, ou não tem? Ele pede, inclusive, desculpas aos seus companheiros, que realmente foi uma jogada bizonha. Eu tenho a impressão que essa foi também treinada no CT da Barra Funda durante uma semana. É, e se foi treinada, evidentemente que foi mal treinada, né? Bom, o seguinte, os jogadores não saem jogando uma vez. Se sair, é a primeira vez. A zaga se adianta e o nego mete a bola pra frente. A bola parece um pingue-pongue. Bate e volta. Tanto o Zete quanto o Carlão estão chutando ela pra frente. Evidentemente que isso é o ordem do treinador. Mas o nego não fica brincando com a bola aqui na intermediária, né? Aliás, já tá na hora de acender esses refletores aqui, hein? É verdade que a luz tá cara, mas podemos jogar no escuro, hein? Sacou ali atrás, Paulo Roberto. Tá bem guardado que o tenta aí do Olíma. Mais uma vez por baixo da zaga do São Paulo. Paceno fica lá no meio, travando luta com o Fernando num corpo a corpo. O São Paulo tentando mais uma vez pelo lado direito. Tentou jogar por ali. Aí o São Paulo chega na hora, quando reclamava o que é a defesa do Galo na terra. Ó, reclamou o toque de mão do jogador Raio, que absolutamente não existiu. Não existiu falta também. A verdade é que o time do Galo dá, de vez em quando, clarões para o ataque do São Paulo, que não tá sabendo aproveitar. Conta a devolução do arqueiro Carlos, do Clube Atlético Mineiro. Olha, quem sabe, ele chutou forte, ele meteu aqui dentro. Foi até na cabeça do Ricardo Rocha. Olha o Cafu. Vai encostar para jogar com ele o Flávio. Vai tentar fechar do lado de lá Marquinhos. Arbitragem Cearense acaba marcando uma falta em cima do jogador Mário Telico. Bandeirantes, o canal do esporte. Cuidar da saúde está na moda. Por isso, está na moda dormir num colchão ortocrim, o sono de saúde. Olha o São Paulo chegou. Tiringa pode meter o meio, o olho no leite. Pelas barbas do profeta José Luiz da Atena. Fez o que tinha que fazer o garoto Macedo. Colocou para Flávio, que estava na cara do gol. Ele acabou tocando para fora a linha de fundo em tiro de meta para o Galo, que até agora, jogando fora de casa nesse campeonato, teve sete empates. 0 a 0 aqui no Morumbi. Já vamos rodando 17 minutos e 56. Silvio, em relação ao jogador Macedo, de 21 anos de idade, um detalhe curioso. Ele joga com um dente de alho na chuteira do pé direito. Uma superstição que o acompanha desde os tempos de Americana. O problema é, de vez em quando, ter que trocar o alho, né? Se for o mesmo alho, hein, cara? Alho com meia na chuteira depois do jogo. O negro é pra... É, vou te contar uma coisa, viu? Não tem lavadeira que consiga lavar esse meião. Bateu o Leonardo. Jogada foi feita pelo Raí, que pede bola lá do lado de lá. Flávio, ficou, ficou o Flávio. Lá vem o Galo. Desmachou aqui atrás, Bernardo. Toca Raí, acompanha Cafu e Tilico. Lá no direito do São Paulo, joga mais que aposentado em dia de recebimento, olha lá. Completamente solto o Edu. Vai pra cima dele, o número 3 do São Paulo, Ricardo Rocha. Já só vai se enfiando pelo meio. É, quem sabe, sabe. Hum, marca a falta. Marca a falta, seja aqui. Marca a falta que as galera estão dançando aí embaixo. Tá marcada uma falta em cima do jogador do São Paulo, o capitão Raí. Completamos já quase 20 minutos, 0 a 0 no Morubi. A temperatura permanece 24 graus. Joga Ricardo, abre para receber do lado de cá, Ronaldo. Ronaldo tem na ponta esquerda, ele e Belton. Agora é a vez do Galo se fechar. Tenta parar lá atrás, Fernando. Tem alfinete aberto, tem na ponta direita o Sérgio Araújo. O jogo é muito semelhante, né, muito parecido. A gente não diria igual, porque isso é praticamente impossível. Mas é um jogo semelhante no sentido de que Flávio exerce uma marcação duríssima sobre o Marquinhos, que é o jogador que tem que armar o time do Atlético, que até agora não conseguiu com 20 minutos. Com a pressação, o Raí do outro lado começou bem e o São Paulo definitivamente vai depender do Raí nesse jogo para armar as jogadas, porque as marcações são muito duras, viu, Silvio? Levantamento de falta para a cobrança do Atlético, o menino prepara-se alfinete para bater nela. Tem dois Papai Noéis ali na barreira do São Paulo. Lá vai, é, lá. Se manda bacendo pela ponta direita, Araújo encosta pela meia e acompanha por trás Flávio. É o contra-golpe veloz do São Paulo, o toque foi de Tilico, o Raí do lado de lá, a tentativa era e ainda consegue. Vai meter aqui para dentro da cozinha do galo, o alfinete de Cocoruto, arruma a casa. Hum, ele vem ao tomar o alfinete de... O que é isso? Que presente para o Leonardo, não tem ninguém impedido não. Lá dentro estava o Tobias. Olha, vai furar a placa do homem aí, depois ele não paga, hein. Bandeirantes, o canal do esporte. Anote aí, gente. 488-2377. É o telefone da Tropical. Redondo jogados do primeiro tempo aqui no Morumbi. 21 minutos e 15 e 0, São Paulo, 0, Atlético Mineiro. É um jogo murrinha, né, China? Bem murrinha, não dá, não? Você sabe que o gol pode sair, evidentemente, da qualidade individual do jogador ou da falha do adversário. Eu tenho comigo que o jogo vai sair da falha de alguém, porque a marcação é tão dura, os times são tão parecidos, é uma vigilância tremenda, que o gol só vai aparecer realmente na falha de um jogador, aí aparece um esperto e guarda, hein, porque o jogo está igual, senhor. Quer dizer que você vai com aquele seu velho ditado, quem fizer o primeiro gol ganha? Então, isso eu falei lá no Maracanã, né, hoje a hoje não é bem assim aqui, não. Esse é o China que eu conheço. Olha o toque do Raí aqui atrás para a descina do Bernardão. Falta, 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 falta do Martinho, Zatena. Olha, e merecia, no mínimo, no mínimo, pela jogada, um cartão amarelo. Está na cara que ele merecia um cartão amarelo, o juizão não deu, não houve critério do seu Joaquim Gregório. Uma falta, até certo ponto, violenta em cima do Bernardão. E é uma falta perigosa, porque por ali já está colocado o Raí e também, chegando perto da bola, o Flávio. Enfim, é uma falta frontal à meta do camisa 1 da equipe do Atlético de Minas Gerais, o jogador Carlos. O Raí também, é, treinou essas faltas para o Leonardo bater, durante toda a semana lá no CT da Bafo. Vamos ver se pelo menos eles sabem a subiante, o bacana ao mesmo tempo. Corre Raí, manda o sapato nela, minha, nossa senhora, quase batirou para Carlos. Muito bem batida, volta pelo Raí, ô, Zatena. Apesar de toda a experiência do goleiro Calão, ele foi traído pelo toque da bola do gramado, a bola pingou. Um pouquinho antes do Carlos, bateu no seu peitão, que parecia uma tábua. E quase que a coisa complica para o Atlético. Dessa vez, ensaiaram bem no TC da Barra Funda. A cobrança foi feita com perigo para o chão, em cima da linha da pequena área, que era exatamente para pegar o goleiro com a calça na mão. Aí é que está um local muito ingrato, onde a bola ficou para o Carlos. Não dava tempo dele chegar, ele precediu que não dava, mas teve experiência suficiente para tirar, né? Até nisso, os dois times estão semelhantes. Uma falta de um lado, outra falta do outro e o pau com medo, né? O pau com medo e o Gerson tocando aqui para Marquinhos. Sérgio Araújo está aberto na ponta junto com o alfinete. Por aqui, o cara não tem espaço para trabalhar, tenta acercar ele, Velton. A Mauri vai dar atrás, isso, com sossego, toca. Não está difícil, o cara até... Falta, falta, falta. Aliás, é a segunda vez que o Elivelto chega por baixo, viu? Segunda vez. Agora só que com o alfinete aí, a briga é meio indigesta. Jogou a Mauri lateral, que favorece a representação do Morumbi. Bandeirantes, o canal do esporte. Filco Itachi, a imagem real. Redondo jogado, os jogados do Morumbi do primeiro tempo, 24 minutos e 20, São Paulo 0, Atlético 0. A Mauri joga atrás dele, Raí. Olha o Marquinhos chegando, olha o Galho pintando, olha o Edu jogando, abrindo do Naro de lá para o Paulo Roberto. Tenta travar e por baixo de novo o Cafu chega na primeira. Eu tenho a impressão que o CT da Barra Funda, eles treinaram o carrinho a semana inteira, hein Gilson? É, e agora o árbitro marcou a falta. E os jogadores do São Paulo reclamam muito, mas o São Paulo joga no espírito que o Ricardo Rocha quer. 11 leões em campo, ele que não quer repetir os dois últimos anos, quando o São Paulo perdeu o título primeiro para o Vasco aqui no Morumbi e depois para o Corinthians. Então ele quer um time que joga feio, mas que joga para ganhar. Ouviram o rugido do leão. Olha ela na casa do São Paulo, de cúculo, do tentativa de Sérgio Araújo. É tiro de meta para o São Paulo bater. O Jair fala durante o jogo, olha a pena. O Jair fala, mas ele me pediu por gentileza, pela importância do espetáculo hoje, para não me incomodá-lo. Perfeitamente. O louco, China. Vai estar foguete para todo lado aqui. É o seguinte, o fato dos jogadores terem dado tanto carrinho, o primeiro é que falta um pouco de recurso, né? Porque no time que eu jogava, se o Nego desse três carrinhos no mesmo jogo, no outro jogo ele não precisava vir, porque tinha que antecipar, ou chegar, ou acercar, mas não dá carrinho. Mas de qualquer maneira, os tempos mudaram, hoje os tempos são outros, não é, Silvio? Eu joguei também durante 16 anos, e atrasei três bolas para o goleiro. Você vê que eu sempre saía jogando guarda para frente, mas isso não quer dizer nada. No momento não quer dizer nada. Então é porque os times estão procurando colocar a bola no chão. Estão procurando jogar a guarda no chão, por isso que Nego chega dando um carrinho. Como diria o professor Pardal, se o jogo tivesse pelo alto, Nego não estaria dando carrinho, tá certo? Pelo menos é o esforço que os jogadores fazem, de colocar a bola no chão para armar as jogadas, e isso é bom, né? Estamos chegando até Manaus, TV Rio Negro, Canal 13, lá no coração da Amazônia. Gerson joga, tenta levar o Atlético à frente. Sempre as coisas se complicam para o galo ali, onde está colocado o número 10 do São Paulo Raí. Tilico na velocidade, e é perigosa descer do São Paulo, no buraco, mas cedo na hora! Na verdade, na verdade, foi a primeira grande jogada de Mário Tilico no jogo. O cruzamento saiu perfeito, e se o Fernando não mete para fora, o Macedão estava ali para conferir, apenas escanteio. Escanteio do lado de lá para o São Paulo cobrar, vem para a tentativa de cabeceio na zaga do galo, o Ricardo Rocha. Lá vem ela, raparim do papo, olha a careca do galo, tá abrindo um aeroporto de Pernilongo lá atrás, que não é brincadeira. Tá na hora dele encomendar outra peruca, essa daí não tá dando mais, 0x0. Tenta se armar aqui a representação do galo, com o Éder Lopes. Sai o Fernando, tem alfinete aberto, vai estar combate nele e ele, Velton. Vamos trocar as bolinhas então, fica pro Tobias. O Tobias vai tentar esse buracão que o São Paulo deixou aí, porque tá todo mundo do galo marcado, exceção do Marquinhos na meia-direita. E ele fica o quê? Fica reclamando exatamente de que não existe rotatividade de desmarcação no ataque mineiro. Alfinete. O toque precioso foi de Marquinhos, Sérgio, olha como chega rápido o galo, vai aparecer Gerson antes dele, Zete. Cumprimentamos os nossos amigos de São Luís do Maranhão, TV Ribamar, Canal Meia-Dúzia. A devolução mais uma vez do Zete pra descida do Cafu. Abriu na direção do Leonardo, que tá com o braço erguido aqui, mas é o tal negócio. Ricardão não viu o Leonardo, prefiro lá no direito. Tem Raí por ali, aqui pelo meio, se quiser soltar a bola tem o nosso glorioso Bernardão, mas o São Paulo insiste. Falta. Observada a vantagem pelo mármetro cearense. Bandeirantes, o canal do esporte. Nunza, agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE. Muito boa noite aos nossos amigos de Natal, TV Potengi, Canal 3. E os refletores do Morumbi se acendem neste preciso instante, às 17 horas e 32 minutos. Tá tudo iluminado aí embaixo, tá Gilzão? Tudo lindo, né? Tá tudo azul. Tudo claro, né? Maravilha. Mais uma vez uma parada lá atrás do zagueiro do São Paulo, Ricardo Rocha. Vai por ali a Mauri na tentativa de recebimento. É um jogo truncado, né, China? Tá um jogo ranheta, né? É, hoje é decisão de campeonato praticamente, né? Pros dois, né? É, pros dois. Então, quem perder tá eliminado. Então o time não quer, de maneira nenhuma, ninguém quer perder. Então é um jogo nervoso, jogo duro. Ninguém tá se preocupando muito em dar espetáculo, senão que matar a jogada de qualquer maneira, quanto necessário, né? Mas a beleza do jogo tá nisso. Um jogo disputado, duro. Bola, bola, jogada, jogada. A galera chia a cada instante. Mas o juiz até que tá acompanhando bem os lances, viu? Tá bem. Hoje ele tá bem. Hoje. Aliás, não sei se é verdade, mas o Datena poderá confirmar isso agora, aos 30 minutos de jogo do primeiro tempo. Se caso o Atlético consiga ganhar o título, há um prêmio de 3 milhões de cruzeiros para cada jogador. Confirma-se, inclusive, que esse prêmio seria reforçado, podendo chegar a 5. Quer dizer, quem tem leigo na escola particular já pode pagar anuidade, né? Parou ali atrás, Eder Lopes. Vai tentar meter aqui no meio que está colocado o Gerson. A cobertura feita pelo lateral esquerdo, Leonardo. Olha o presente pro alfinete. Vai botar o segundo pau lá em cima, Zé, que o pintor pega nela. E a respeito desse prêmio, seria o galo dos ovos de ouro, né? É verdade. Bernardo, abre Raí pela meia esquerda. Abre Filito pela ponta. Fica a expectativa aqui atrás de Leonardo. 0 a 0, vamos para mais de meia hora do primeiro tempo. Esse Saricudico, esse rola não rola por aí, só faz com que o galo fique mais fechado ainda na sua retaguarda. Tocou o Elivelton. Boa jogada feita pelo Leonardo. São Paulo meteu de canhota. Elivelton lá no meio, outra vez. A saca do galo salva a pátria. Lá dentro era Eder Lopes da Atena. Primeira tentativa de jogada pela esquerda por parte do ponteiro de Velton. Aberto na função de ponteiro, cruzamento saiu bom. O becão do Atlético meteu para fora. E Mário de Lico deve fazer o cruzamento de perna trocada. Mário de Lico pede passagem para levantar o escanteio do lado de cá, na posição de ponteiro esquerdo. Vai Bernardão para dentro da casa do Atlético Mineiro. Vai também Ronaldo. Vai todo mundo querendo aproveitar este escanteio a ser cobrado por Mário de Lico. Cuidado com o meu fio aí, Otelicão. Cuidado, não vai me arrebentar os negócios, os ganchos tudo aí. Aí não sai mais nada. Puxa esse fio devagar. Olha lá. Bandeirantes. O canal do esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. O desvinho da zaga do Atlético, o outro escanteio do outro lado para o Sapona bater com a chegada. Chegando do lado de lá é Edu Lima. A bruma começa... Eu falei a bruma, não falei a bruna. A bruma começa a descer aqui no Vale do Morumbi. A China já está limpando o seu óculos para que as coisas possam ficar mais claras. E o termômetro aqui do placar continua dizendo que está a 24 graus da temperatura em São Paulo. Está completamente enganado esse termômetro. Está frio aqui embaixo, viu, Juarez? É, a temperatura a gente sabe que nessa época do ano, no outono, vai caindo. E é bom para os jogadores, porque o jogo está movimentado, corrido e ninguém quer saber de fazer brincadeira, viu? Nem os backs hoje estão vacilando, não. O nego está pegando ali e está jogando para frente e tal. Quem está desaparecido do jogo é esse ponta-direita, é Sérgio Araújo, que é outra peça fundamental do Atlético. Está muito bem marcado e o Atlético não conseguiu lançar ainda o Sérgio em condições. A primeira trombada do árbitro com o Bandeira Marco Antônio Brasil. O Bandeira deu lateral para o São Paulo, ele deu lateral para o Atlético Mineiro. Marquinho joga ali dentro da casa do São Paulo. Briga com ele, Flávio. Se quiser, o Sérgio Araújo está aberto. Olha só o que ele trocou ali. Ih, dançou o Leonardo, lá vai ela. Não saiu não, hein? Não saiu não, pode seguir jogando. Eu acho que não saiu, Sérgio Aézio. É, mas o juiz já tinha marcado. Justamente a diferença entre o Sérgio Araújo e o Tilico, é que o Tilico pegou uma bola em condições que o Raí lançou e ele criou uma situação terrível de perigo. E agora o Sérgio Araújo disparou com a bola, só que o Sérgio é diferente no sentido que ele precisa dominar a bola porque ele é driblador, é melhor driblador que o Tilico. O Tilico driblou em distância, joga na frente e sai na disparada. O Sérgio não. Mas jogou ela para fora, mas realmente o perigo mora pelas laterais, hein? Aliás, o que é por parte dos treinadores muito inteligentes, que é o lugar no campo onde tem mais espaço para jogar. Pelo menos hoje. Pode levantar que o jogo está parado. Está valendo, pode seguir. Vai se meter, já serve o Jaújo, aqui atrás o alfinete. Éder Lopes. Está marcado, tem que tocar, tem que tocar ou tem que encarar. Pronto, tem ordem na casa do São Paulo, Raí. Tentativa do Raí, o exame foi feito pelo Amaury, ali atrás para Tobias. Se não me engano, está começando a garoar, hein? Você se engana, viu? É só a Bruma, porque o Garoar não está garoando. Só a Bruma, por enquanto. Bandeirantes, o canal do esporte. Tênis, futsal, pênalti. Para você dar um baile no salão. 35 minutos, 0 a 0. Sérgio. O Paulo Roberto vai se arriscar no toque feito pelo Marquinhos. Lá vem ela para a cozinha do São Paulo. Subiu com a mãozinha lá dentro, Ronaldo. Minha! Nossa senhora! Incrível a sorte do arqueiro Zete. Na repetição você consegue a subida de primeira de esquerda no peito do arqueiro tricolor. Gilson Ribeiro. A primeira grande chance do Atlético Mineiro. Agora o Zete estava muito bem colocado. Mérito para o goleirão do São Paulo. Espetacular o Zete, porque não largou a bola. O Edu Lima, que chuta fortíssimo, não acreditou. Olhando para a cara do Zete, como perguntou. Mas você não largou, meu filho? Ele é o segundo menos vazado do campeonato. Só superado pelo Marcelo do Bragantino. Espetacular a defesa do Zete. Salvou o gol do Atlético. E o lado, o Carlos salvou o galo do lado de cá. Zete salvou o São Paulo no placar. 0 a 0 nas defesas sensacionais. 1 a 1. Lateral do Atlético. Vai trabalhar com a mão o Sérgio Araújo. Deixou para o alfinete, porque era meio metro mais atrás. Ali a Mauri. O Sérgio já manda. Deixou o Gerson. Na punta da bota aparece lá dentro o Ricardo Rocha. Desta vez é escanteio do lado de cá para o galo cobrar, Gilson. Agora o Ricardo Rocha, mais uma vez, no sentido de cobertura, perfeito nesse time do São Paulo. Está valendo. Gerson com ela. Sempre à procura do Edu Lima. A sobra ali fica com o Marquinhos. E prima toca Bernardo. Opa! Eu vou te contar uma coisa aí. O Tobia já tinha um cartão amarelo. O Tobia já tinha um cartão amarelo. E esta pegada foi realmente para uma advertência um pouco mais severa, Gilson Ribeiro. Mas aí ele ia ter que expulsar, né, Silvio? É. Não podia dar outro cartão amarelo. É. E aí? Né? Aí a periquita canta. Boa noite para os nossos amigos de Teresina no Piauí TV. Pioneira, canal 5. A falta vai ser cobrada contra o Galo ali, onde você observa, ainda no campo de defesa do São Paulo. Pressionante é como a torcida do São Paulo, não incentiva o time mesmo. Ninguém grita, ninguém apoia. Sérgio Araújo. Também depois daquele chute do Edu nas barbas do Zé, que ele agarrou, nego. Esse Edu aqui perdeu o fôlego com uma certa razão. É o que eu ia falar, os caras estão assustados. Sacou o Cafu. Brincadeira, brincadeira do jogador do São Paulo. Quando ele acabou dando o quê? Dando um toque do jogador do Atlético Mineiro. Tenta sair aqui o São Paulo com o Leonardo. Olha o lado esquerdo, tá aberto o Enivelton, vem. Tenta fechar por ali, alfinete. Tá preparando a sapatada, meteu no buraco, o olho no lance. Seminha! Nossa Senhora, Leonardo! Outra jogada muito bem ensaiada pelo ataque do São Paulo. Quando, no meu modo de entender, o levantamento do pé do jogador mineiro no rosto do Leonardo, poderia até ter sido marcado um jogo perigoso. É, e por outro lado, os jogadores do Atlético ficaram reclamando um toque do Leonardo. Não foi, ele conduziu a bola com o peito, ficou frontal a meta do jogador Carlos. E foi a segunda boa jogada, ao contrário do que vem acontecendo nos últimos jogos, pelo setor esquerdo com o Enivelton. Agora, por exemplo, deu certo a arrancada do Leonardo, se colocando lá na frente, porque nenhum jogador do Atlético acompanhou. Deixou para a zaga. No que a zaga falhou, ele criou uma situação de gol. O jogo, considerando o nervosismo e sabendo que quem perder está fora do campeonato, não vai disputar o título, e quem ganhar vai disputar o título. Evidentemente que é um ótimo jogo, hein? Um jogo duro, nervoso, pau a pau, mas um jogo gostoso de se ver, equilibrado, rigidamente equilibrado e disputado duramente. Um ótimo jogo. Enfiar o dedo no zóio do Ricardo Rocha aí em vocês, Gilson Ribeiro. Ele fica caído e também um outro jogador, São Paulino Caído, Luzão. E sentindo dor, Silvio Luiz. Agora me ajude, quem que está caído juntamente com o Ricardo? Eu sei que acabaram dando um cartão amarelo aí para o jogador do Atlético Mineiro. Quem está caído lá é o Cafu. Flávio está caído juntamente com o Cafúcio. O cartão, ao que me parece, apesar da distância que foi do outro lado do gramado, foi para o Edu e Lima. E se foi para o Edu e Lima, ele está fora do próximo jogo. Ué, mas vai ter próximo jogo? Depende-se o São Paulo, se o Atlético ganhar aqui, meu companheiro. Datena, confirmado. Cartão foi para o Edu e Lima. Bandeirantes, o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo. 40 minutos, 30, 34, 37 segundos. Zero a zero. Mais um do Galo no chão. Isso aí foi o revido do Cafu, viu? Besteira do Cafu, que não é um jogador de revidar, é um jogador limpo. Como diz o grande filósofo contemporâneo Pontes Paiva, né? É um jogador limpo, que não dá pontapé, não faz jogada por trás, nem nada. Toma banho todo dia, escova os dedos. Ninguém pode entrar na jogada de querer dar pontapé. E é ótimo que esteja o monitor, uma televisão lá embaixo, nas frentes dos treinadores, dos técnicos, para ele ver como é que os jogadores reagem, né? Bandeirantes, o canal do esporte. Ortocrim adverte. Dormir mal é prejudicial à saúde. Durma no colchão ortopédico Ortocrim. Zero São Paulo, zero Atlético Mineiro. Olha com que carinho o Zé que ajeita a madame no chão. Foi na direção do Macedo. Daniele, bora. O papelão que favorece o São Paulo, a bola foi tocada por último pelo jogador Amauri do Galo. Aliás, Amauri joga uma grande partida. Ele tem característica diferente do Moacir, que é jogador de nível de seleção brasileira. Mas esse jogador tanto faz a marcação. Amauri é um jogador leve, marca muito, como passa bem a bola. Ele está cumprindo muito bem a sua missão. Hoje é um jogo para os jogadores de meio de campo. Todos eles têm que se consagrar, viu, Silvio? Que o que a bola roda nesse meio de campo é uma festa. Cumprimentamos também os nossos amigos do Recife, TV Pernambuco, Canal 9. Sacou Leonardo. O toque feitado pelo Raio Bandeira levanta aqui a flanera e determina que ela já havia ultrapassado a lateral no bigode do Datena. E, na verdade, o jogador Amauri tem 27 anos. Ele é natural de São Paulo. Ele foi contratado em janeiro desse ano. O seu último clube só podia ser, né, Juarez? Foi o São José. Adivinha de onde ele veio. É, do São José. São José, para quem não sabe, é aquela terra do Vale do Paraíba. Quem quer jogar, nós mandamos para o esporte. Quem quer estudar, nós mandamos fazer a ação. Pode sair de cartão para o alfinete. Deixa eu falar, Silvio. Estou falando. Estou falando de cartão. Fala depois do... Está jogado. Olha aí. Cartão, uma falta dura, perigosa. Olha lá. O terceiro cartão do Atlético Mineiro. Bandeirantes, o canal do esporte. Anote aí, gente. 488-2377. É o telefone da Tropical. Olha a falta ser cobrada pelo São Paulo, exatamente aos 43 e 40. Leonardo de Rosca. Tobias. Está certo, Caputo. Jogada foi boa. Mas, como podia ter ido lá, foi lá. Vamos chegando ao final desta primeira etapa. A nossa treina Starrett parece que não vai funcionar, hein. Ela tem um minuto para funcionar. Pelo menos no primeiro tempo. Eu tenho o pico nela, Carlos. Não fez a falta, não. Nem que eu fiz aquele jogo de cela em cima do Marquinhos. O Sérgio Arraújo vai abrindo bem pela direita, tentando desviar a atenção do Leonardo. Aí. Por ali, Cafu vai tentar lançar o Telico. Aliás, o Telico fez uma jogada só, um jogo inteiro, hein. Tocou a Mauri do lado de cá. O finete está completamente desmarcado, se o Fernando quiser. A verdade é que o Galo cozinhou o santo durante todo este primeiro tempo. Vai voltar o São Paulo com um desespero. Gerson. Esperando ali atrás dele estava Ricardo Rocha. Edu. Já vamos para 45. O Saparo tenta puxar esse contra-golpe no finalzinho do primeiro tempo. Por ali, Bernardo da Oraga. Tobias para tudo no ataque tricolor da Atena. Tobias está fazendo uma grande partida. Jogando pelo lado esquerdo, cobrindo bem a zaga. Está bem o Tobias do jogo. Joanei Soares, estamos terminando a primeira etapa. 45 e 30. 0 a 0. É, o jogo foi tão igual, foi tão bonito, foi tão bem disputado. Um jogo digno de uma semifinal. Que se tivesse terminado 1 a 0 para um dos dois times. Ou 1 a 1, não seria nenhuma novidade. Porque os dois times criaram situações claríssimas de gol. Gostei muito desse primeiro tempo, viu? Olha o Galo chegando, pintando o lado de cá. Ai! Termina no Morumbi. 0 São Paulo, 0 Atlético. Gilson Ribeiro e José Luiz da Atena. Aproveitou para ouvir o Jair. Está lá no Joaquim, no meio do campo. Vamos ver depois se confirma ou não. Um cartão para o lateral esquerdo, Paulo Roberto. Aqui na capital paulista. 17 horas 52 minutos. Aí, na sua televisão, Bandeirantes. O canal do Espanhol. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo. Segundo tempo. Atlético Mineiro e São Paulo, no Morumbi. Alguém mudou aí no São Paulo, Gilson? Não, mesmo time. Também o Atlético, né? Batendo. Yes, o Galo está com o mesmo time. Thank you very much. Ele não foi falar nada com o juiz lá, o Chino. É que o joalista tinha chamado a minha atenção. De que o Paulo Roberto, na hora, numa prensa do seu Joaquim lá. Eu falei, vamos perguntar para a reportada lá embaixo. O que é que ele foi perguntar para o seu Joaquim? Trabalha por aqui. Aí. Lançamento feito por Flávio. Tentando virar o jogo do outro lado, na tentativa. E encontrando por ali, Edivaldo. Perdão, Elivelton. Edivaldo já jogou no São Paulo. No momento, no Palmeiras. Desculpe a nossa falha. Olha o Galo. Por sinal, o Edivaldo está aqui no Morumbi, acompanhando esta partida. Também, né? Matando as saudades da camisa tricolor. O encontrei no Sábio. A falta vai ser... Já está rolando aí, ó. Você vê que o TV Santana, o joalista, foi reclamado aos jogadores do Atlético Mineiro, que eles estavam batendo. E agora, ó. Olha o São Paulo. O Pichando, Elivelton pode bater. Minha Nossa Senhora! Pelo amor dos meus filhinhos! Na hora H se salvou, Galo! E bota hora H nisso. Agora uma arrancada quase fulminante do ponta Elivelton. E os jogadores do Atlético ficaram só olhando. É, como começou o jogo, começou o segundo tempo também. Na repetição, você pode conferir. Olha aí, o desvio na bola da zaga do Atlético Mineiro. Tá bem, ela. Olho no lance! Minha mãe do céu! Pelo amor da Santa Gilson Ribeiro! Questão de centímetros, o Raí não acerta a cabeça na bola, podendo inaugurar assim o placar aqui no Morumbi. E aí, China? É, o São Paulo começou muito melhor que nos primeiros cinco minutos da partida. Quer dizer, em menos de um minuto, o São Paulo perdeu dois gols, né? Chega até a preocupar, criar duas situações como criou. E não conseguir fazer num jogo decisivo como esse, realmente... Lateral para a representação de Belo Horizonte. O saque foi feito pelo Amaury. O toque foi do Gerson na direção de Edu Lima. Observada a vantagem pelo árbitro. Até agora, muito bem o seu Joaquim. Quando ele tá bem, ele tá bem. Quando ele não tá bem, não adianta. Foi só falar, hein? Foi só você falar. Esse lateral, se fosse lateral, seria de São Paulo. O pior é que todo mundo parte pra cima do juiz. Por isso que no meio tempo deu aquele bololô. O Paulo Roberto foi peitar. O juiz, o Televiu, passou lá por perto também pra conferir. Todo mundo conversa com ele. O toque de cabeça foi feito atrás. O que foi? Reversão. É como a gente consegue sair do... A gente consegue sair assim, reverte pra não dizer... Não, não é revertir e tal coisa. E lousa. Deligente a jogada dele. Zero para o São Paulo, zero para o Atlético Mineiro. Já estamos com três minutos e cinquenta segundos no segundo tempo. Agora parece que a torcida do São Paulo resolveu acordar, hein? A evolução da cabeça é feita por Tobias. Outra vez o zagueiro do Atlético. Tenta trabalhar por ali a Mauri. Olha que boa abertura para o alfinete do lado de lá, vem o galo. Vai meter aqui no buraco. Bandeirantes, o canal do esporte. Filco Itachi, a imagem real. Primeiro escanteio da representação de Belo Horizonte. Neste segundo tempo, Edu Lima vai bater nela. Observem o Marquinhos número 10 aqui. Vem chegando também o número 3, o Fernando. E olha só a feira que está na cozinha do São Paulo. Todo mundo falando. Que jogada de cinema, Ricardo Rocha. De cinema. Realmente um zagueiraço. Eder Lopes. Complicou tudo ali o número 5 do Atlético Mineiro. Quando o São Paulo faz uma falta cometida ali pelo Elivelton. Em cima de Fernando. O Brasca que pertence ao alfinete não. Deixou ali atrás. Para o zagueiro Fernando. Olha ela lá. Outra figura muito importante nessa defesa do São Paulo é Flávia. Tocou a Mauri. Tentou Gerson aqui no meio. A chegada para Edu Lima. Cafu. Sai de graça para a representação de Belo Horizonte com Marquinhos. Aí no vazio para a boa descida de Paulo Roberto. Olha o Galo chegando de esquerda. No segundo, Paulo não tem ninguém do Galo lá. Bandeirantes. O canal do esporte. Monza. Agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE. Já estamos rodando meia dúzia de minutos. No segundo tempo permanece 0 a 0. Este resultado favorece o São Paulo. É isso mesmo, Sustina? Favorece muito mais do Bragantino, né? Quer dizer, classifica o São Paulo. Mas deixa o Bragantino jogando por dois empates contra o São Paulo na partida final. Se o São Paulo empatar, lógico, o São Paulo vai para a final. Mas a situação na finalíssima reverte favoravelmente ao Bragantino. Na próxima quarta-feira, a primeira final. No próximo domingo, a segunda final. A finalíssima, né? Edu Lima. Tentou sair para o jogo aqui atrás, Raí. A parada é de Eder Lopes. Vai mudar o jogo, Edu Lima. Gerson. Olha que linda jogada para o Marquinhos. Na hora, a trava do Bernardo. Está vendo o São Paulo de novo com o lacro aberto. Raí procurando alguém para lançar. Procurou o Mário Telico. O São Paulo precisa mudar um pouco as jogadas também. Porque esse negócio só vir atrás do Mário Telico. Pode ser que consiga. Porque se ele é apanhado num contra-ataque. Ou o São Paulo consegue um contra-ataque com ele. Ele cria a situação de jogada. Mas precisa variar um pouco. Mesmo porque, e é bom que a gente diga. Para não dizer que a gente só critica. O São Paulo está muito bem armado no jogo. Evidente que o Atlético também está. Por isso que o jogo está 0x0. Mas o São Paulo joga nos conformes com o time. Que teve a melhor campanha do torneio até agora. E que pelo ranking da CBF. É o primeiro colocado. Exatamente. Suarez em 20 anos de campeonato brasileiro. Que barbaridade também. E o Mário Telico. Também no meio de três. Foi um pouquinho guloso, né? Um pouquinho guloso. Lançamento feito ali pelo Marquinhos Pandeirantes. O canal do esporte. E o 991. Ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Permanece 0 São Paulo, 0 Atlético Mineiro. Olha onde é que está o Mário Telico. Sérgio. Vê Marquinhos no meio. Vê enfiado do lado de cá. É do Luma no meio do caminho. Ricardo Rocha. Vai botar para o jogo Zete. Já vamos para nove minutos. Tentativa encontrando o Raiz. Subido com ele, Paulo Roberto. Lateral da representação do São Paulo. Engraçado que o Gerson está chamando agora um pouco para o jogo. O Sérgio Araújo. Ô Sérgio, você vem para o jogo. Pega essa bola. Encosta um pouco aqui em mim. Porque senão a bola não vai chegar no meio das duas esferas ali. Do Ricardo Rocha e do Ronaldo, né? É verdade. Olha o São Paulo. Chegou. Meteu Macedo do lado de lá. Pode bater daí. Na trava do Tobia. Ainda do São Paulo, Raiz. Boca que foi do Leonardo. Subiu. Abriu a flanela. Embaixo da saia o ataque do São Paulo, Dilson. Bem marcado. Não valia mais nada. A tentativa do Macedo foi em vão. Apenas para marcar que o árbitro não botou a bola no chão porque a defesa do Atlético já estava com ela na mão do Carlos, né? Evitar, evidentemente, a paralisação desnecessária da partida. Foi por bate mais uma vez. Foi por bate mais uma vez, Capulce. Meteu o Macedo no buraco. Minha mãe do céu. Minha mãe do céu. Finheca são diferentes. Outra vez o número 4 do São Paulo, arruma a casa tricolor no serviço feito do lado de cá para o Macedo. Então ele acompanha a Elivelton. Tentou cercar Fernando. Pé de bola, braço erguido no meio Flávio. Elivelton. Fernando é a marcação. Número 1, alfinete a número 2. Bandeirantes, o canal do esporte. Decida por pênalti, bola pênalti, a melhor made in Brasil. Já vamos para 11 minutos e 40, ninguém é de ninguém aqui no Morumbi. O único que é até agora é o Bragantino. Fala o Roberto. O jogo me parece, Juarez, que vem um pouco mais solto, um pouco mais veloz no segundo tempo. É, por conta e risco inclusive do próprio clube atlético mineiro, porque o Galo não pode empatar. Se empatar, está desclassificado. E eu acho que saiu igual. O São Paulo também, o São Paulo está solto, buscando o gol. Olha aí, ó. E isso está fazendo um jogo bonito e emocionante com um ingrediente a mais. Que agora é o relógio, é o tempo que corre, né? O Atlético sabe que pintando aí 20, 25 minutos ele vai ter que partir com tudo, porque o empate o tira da classificação. Então a tendência desse segundo tempo é ser realmente emocionante, viu, Silvio? É o que nós estamos torcendo. Falta marcada. Pegaram de jeito ali, hein, Datena? É verdade. Pegaram o bagageiro dele lá, que o Henrique está gemendo até. Ai, meu Deus. Olha. O Malandro. Aonde bateu, Datena? Bateu lá. Mas acontece que a falta foi dele, Ronaldo, que está se contorcendo. Falta contra o São Paulo. O Galo foi campeão brasileiro em 71. E aí vai descendo, hein? Bateu lá, ainda bem que foi uma batida soft. Marquinhos, sete no rodapé. Bom som para completar, Silvio. O Galo foi campeão brasileiro em 71. Que era o treinador. Exatamente com o Tele Santana. E de lá para cá, ele tem a síndrome da semifinal. Foi desclassificado oito vezes nas semifinais do clube de Minas Gerais. Foi campeão contra o Botafogo. Aliás, eu estava atrás do gol. O Lola, que tinha quebrado a perna, voltou nesse jogo. Era um jogador espetacular. E acabou arrumando um cruzamento. O Dario entrou de cabeça e fez um a zero. O ataque do Galo era Ronaldo, Lola, Dario e Tião. O ponto esquerdo. Segundo o Pelé, o Pelé me confidenciou. O Lola foi um dos maiores jogadores que ele viu jogar. Ele, Pelé, hein? Olha o Tricolor trabalhando com o Leonardo. A descida foi do Elivelto. A cobertura é feita pelo alfinete. Daqui a pouco tem a renda aqui no Morumbi. Já vamos para 18 horas e 19 minutos. A temperatura baixou para 21 agora. Obrigada. Tobias. Tem aberto do lado esquerdo da Paulo Roberto. Tem atrás o Carlos. Carlos tem perto de si ali o Fernando. E lá na frente todo o ataque mineiro. Leonardo. O toque de raio para Macedo. Vamos para 14 minutos e 30. Zero a zero, hein? Sacou o Paulo Roberto. Encontrou ali atrás a Éder Lopes. Macedo. Um pouquinho mais recuado agora o centroavante do São Paulo. O Elivelto toca Leonardo. Leonardo vem ali pelo meio. Bernardo. Vem do lado de cá na meia direita. Arraí. Lá na frente Timico e Elivelto. Lá vem o São Paulo. A boa antecipação de alfinete é a jogada do Carlos. Na defesa do Atlético que é muito boa. E é uma defesa dura, viu? Então os negros grandão que chega junto. Mesmo porque ele tem uma parede ali na frente. Que é o Éder Lopes. O jogador que tem uma noção de cobertura. Uma noção de jogo fora do normal. Esse jogador de meio de campo. Do clube Atlético Mineiro, né? É auxiliado evidentemente pelo Amaury. Porque o Amarquinhos fica mais solto, né? Então quando passa por esse meio de campo. A defesa do Atlético hoje joga uma grande partida. Tá cansado, Joaquim? Sacou o Cafu. Olha aí onde é que tá colocado o Éder Lopes. Paulo Roberto na briga com ele mais cedo. Do lado de cá. Marito e Lico. Tá tudo calmo aí no banco do São Paulo, da terra. Ô, Gilson. Tá tudo calmo. Estou prestando bastante atenção no monitor, na novidade. Novidade na frente do Tele Santana. Monitor aí também, né? Ah, tá ficando cheio de frescura, hein? E aí no banco do Atlético Tenego se aquecendo já, hein, da terra. É o camisa 15. A Hilton é meio campista. Opção do técnico Jair Pereira. Meio campo, a Hilton do aquecimento. Agora só monitor ou tem som também, hein? Esse que eu ia perguntar. Também tem som aí no monitor? Eu não ouvi. Tem som e ele marcou um encontro com vocês depois do jogo, o Tele aí. Tá convidado. Pode vir. Nós temos sempre de braços abertos. Tirou lá de trás, aí. Olha, o contra-golpe do safado. O Tilico pediu no meio a posição anormal. Vai partir pra cima dele, alfinete. E vai partir também Tobias. Aqui pra trás. Leonardo tocou. O Elidelto pode mandar o sapato daí. Bandeirantes. O canal do esporte. Problemas de coluna podem ter muitas causas. Mas por via das dúvidas, passe a dormir no colchão ortopédico Ortocrim. Dezessete minutos. O São Paulo perde um gol. Incrível. Grande jogada. Essa é a jogada de contra-ataque que o São Paulo precisa. Tudo certinho. Mas o garoto chutou com tanta vontade que quase mandou a bola fora do estádio. Lateral para a representação mineira. Vai trabalhar Paulo Roberto mais uma vez. Tem ali atrás a Tobias. Tá todo mundo marcado do galo. Olha aí. O negócio é jogar no abapa ali. Falta cometida pelo Edu Lima em cima do Capu. Ricardo pede calma e manda ela lá pra frente, neném. Lá pra frente. Isso. Aqui atrás não. O tempo vai passando. Dezoito agora. Zero a zero. É. O presente pro Raí. Bringando com o Tilico, tá Paulo Roberto. A virada é para o Edu Lima. Do lado de cá. Sobe com ele, Capu. Conserta Flávio. Liga Bernardo. Agora o São Paulo tem três contra quatro. Quatro contra três. A perdida, a vantagem do ataque do São Paulo. Capu. Onde reclamação de toque do Marquinhos. A arbitragem acabou marcando contra a equipe mineira. Vai ter alteração no time do Galo. O número 15. O número 15. Ailton. Ailton. Ailton, camisa 15 na representação do Galo. Vai saindo o Amaury, o meio campista que o Juarez confirmou ser um grande jogador. É opção do técnico Jair. Pois a gente confirma na passagem do Amaury, se ele tem algum problema de contusão ou cansado. Pelo jeito não deve ser cansado. Porque o Lidinho tá saindo num pique violento ali, viu? Se ouviu. Eu. Amaury o motivo da alteração. Não, não fala nada. O nosso time tem que fazer boa. Aí tem um jogador mais ofensivo. O jogador mais ofensivo é a opção do técnico Jair Pereira. Foi exatamente aquilo que o China falou. Olha o Sérgio, quando já estava parado aqui, perdeu toda a vantagem o seu Joaquim. Tá vendo? A reclamação dos jogadores do Atlético é essa. O ponteiro Sérgio Araújo tinha a bola dominada. Aí ia entrar na área e ele dá uma falta vencida aqui. Ah, Joaquim, Joaquim. E é um dos poucos árbitros que permite que os jogadores, que todos os jogadores o cercam. E chegam conversando e falando. Realmente ele marcou a falta aí em que o Atlético levou vantagem. E que prejudicou barbaramente a... Porque o jogador do São Paulo continuou no lance dividindo a bola. Exatamente. Tá certo? Ele marcou atrasado realmente. Quando marca antes, todos os jogadores param, né? Isso com a entrada do Ailton. Porque o Amaury é um jogador que ajuda a defender o meio de campo. Significa que o Atlético vai começar a se soltar mesmo porque não tem mais nada o que fazer. O empate e o tira do campeonato. É uma falta com grande perigo contra o Marcos Samparino de Zé. E lá vai ela! Eu ouvi um chamado aí. Quem é que chamou? Não foi São Pedro não, Silvio? Não. Hoje é dia de santo Anastácio. Deve ter sido ele. Silvio. A voz de santo, entendeu? Atrás da nuvem e tal. É, quando começa a ouvir esses chamados fantasmas aí, coisa fica preta, hein, compadre. Coisa tá preta. Você não ouviu o negro chamar Silvio? Eu não ouvi nada, não. Será que não foi do banco do Atlético, nem do banco do São Paulo, não? Pode ser, hein? Olha a metida do Ailton pro Sérgio, do lado de lá, vai travar a briga com ele, Leonardo. Ixi Maria, ali uma trombada. Eu vou contar uma coisa que bateu numa locomotiva ali, hein, Datena? É, mas eu achei um lance razoavelmente legal, não achei falta, não. Reclamou demais o Sérgio Anaúcio, sem ter razão, agora. Não, o lance foi normal, aquele trombaco, Leonardo e o nega bater de frente num muro de penitenciária, né? Filico, também não quer botar a dele pra... Não, ele já levantou o pezinho ali, já bandeirantes ao canal do esporte. Anote aí, gente, 488-2377 é o telefone da Tropical. Lá vai o São Paulo tentando o Cafu. Pegou fantástico o jogador do... Que coisinha feia, hein, seu Gilson? Pegou muito embaixo da bola, assim. Pegou embaixo da madame, o madame subiu. Muito, muito embaixo. Muito embaixo. É, hoje o Cafu tem também o seu trabalho dificultado, porque esse ponto esquerdo, o Edu Lima, é um ótimo ponto esquerdo. Ponto esquerdo é jovem, esperto. Aliás, a média de idade aí do time do Atlético está na base de 23, 24, 25 anos, né? Então são jogadores jovens que correm muito. Então o Cafu não pode estar se mandando muito, porque além do que, o Edu Lima chuta muito forte. É um jogador que conclui muito bem as jogadas. Então toda precaução é pouca, né? A partir de agora que nós vamos ver quem tem garrafa vazia pra vender, meu irmão. Não adianta mais o Atlético ficar aqui atrás, não. A ordem já foi dada pelo técnico Jair. É pra ir pra cima, pra partir pra cima, pra tentar o tudo em nada. Cafu. Vai responder aqui Paulo Roberto. A ordem de cabeça é feita ali pelo Raí. Jogada do Mário Tiliquo. Até agora, daqui a pouquinho, uma arrecadação do Morubi. Acima, no meu modo de entender, de 90 milhões. Tenta acercar o alfinete. Ele vem, tô brigando com ele. Precisamente, Silvio. Vamos esperar lá, cara. Precisamente quanto? 91 milhões 572 e 500. Tá bem de cálculo, hein? Agora para um público pagante de 57.923. 91 milhões 572 e 500 cruzeiros, um público de 57.923, com 393 aposentados e 859 menores. Tá rolando o alfinete. Vai o Sérgio de novo encarar o Eliberto. 0 a 0 no segundo tempo, hein? Já estamos com 23 minutos. Teve um negro do Sapola que tomou o cartão aí da Atena. É, eu estava olhando para o placar e confirmo daqui a pouquinho que eu estava vendo a renda também. Parece que foi pro Bernardão, hein? Olha a batida do alfinete, hein? Lá vai ela. Marquinhos de canhota. Tentou de prima. Jogo perigoso. Dois lances contra o Sapola que eu meti dali pelo Flávio. Foi pro Bernardão mesmo o cartão amarelo da equipe do São Paulo e quase que arrancaram a nuca do jogador do Atlético, apesar de ter sido o lance involuntário que o jogador aí visava apenas a bola nesse lance aí. Foi uma falta com algum perigo, um perigo relativo contra a Berta de Zete. Dois lances, Zete. São dois lances. Dois lances. Não vale o tiro direto. Dois lances. Teto da bola aí do Lima. Na frente dela, olha como os negros protege a safra aqui. Vamos olhar. Uh, uh, uh. Lá vai ela, segundo pau. Olho no lance. Senhora ganha a punta da bota do Leonardo da Atena. Sobrou dividido entre a zaga da equipe do São Paulo e o jogador do Atlético. O Ronaldão não teve dúvida, meteu pra fora quando o Zete gritava que a bola era dele. A bola acabou se perdendo a linha de fundo em escanteio para o Galo bater lá pelo setor direito do seu ataque. Tá caído o camisa 3, Fernando da equipe do Galo. E caído também o jogador de São Paulo agora. Olha na repetição aí, de um outro ângulo, o desvio da zaga do São Paulo cedendo o escanteio do lado de lá. Já recuperado o Fernando. Olha o escanteio que favorece o Atlético Mineiro até o Macedo na cozinha. Vem ajudar aqui a temperar o feijão. Este é o jogo que o São Paulo gosta. Este contra-ataque aí, Macedo vem cercar Marquinhos. Pandeirantes, o canal do esporte. Filco Itachi, a imagem real. Vamos para 26, 26 minutos redondinhos deste segundo tempo aqui no Morumbi. Zero São Paulo, zero Atlético Mineiro. Olha o espaço que o São Paulo deu para o Galo poder trabalhar aqui com o Ailton. Vai tentar ajudar lá à frente o Tobias. Gerson. O primeiro foi o capô. Ailton pode mandar o chinelo daí. Zete lá embaixo pegando o Datena. Não tinha outra alternativa. O Gerson pedia, mas ele já estava em perimento. Foi inteligente o Ailton. Apesar de barrar da bola, chegou tranquila e Zete. Cobre ali atrás o alfinete. A jogada é com o Carlos. O Carlos tem o Tobias e tem o alfinete num campo aberto. Ou apenas com o Elivelton. E todos os reservas do São Paulo, os diretores do São Paulo. Todo mundo pedindo para a torcida do São Paulo começar a gritar. Que a coisa está ficando feia. Parece que o São Paulo está jogando num campo neutro. Quer dizer, a torcida toma conta do estádio, mas não se manifesta. Olha o jogadorzado. Tudo aí. Cada um se faz de maestro aí, regendo o coro de 57 mil pessoas. A falta é contra a representação do Galo. 0 a 0. Vamos para 28 minutos do segundo tempo. Parece que acordou agora, hein? Parece que a torcida acordou. Com tanto pedido tinha que acordar, né? Olha. Cobrança do São Paulo prepara-se, Raí, para... 1, 2, 3, 4, 5 no biombo. Corrida do Leonardo. Batida de direita do Raiz. Carlos! Sensacional! Tapu. Travou aqui atrás Tobias, lateral, que favorece a representação tricolor. Vamos para 28. Lateral para a cobrança São Paulino, através Cafu. Para a jogada do Edu. Bandeirantes, o canal do esporte. Monza, agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE. Lateral para a cobrança do Galo, Paulo Roberto, batendo a direita. A direitação de Gerson. Do lado de cá, Marquinhos. Houve toque do Cafu, da Atena? Houve, houve sim. No meu entendimento, havia uma razão para a torcida do São Paulo estar praticamente muda aqui no estádio. A torcida estava preocupada com o jogo, o Atlético dividindo todas, chegando, atacando. Então, era uma reação psicológica normal. Bastou que os jogadores reservas pedissem o comparecimento da torcida aplaudindo. E agora, o Morumbi é um barulho só que realmente o São Paulo está precisando da sua enorme torcida. Marcada uma falta do Raí em cima do Edu Lima. Outro perigo que ronda a casa tricolor. Quarta-feira tem a primeira partida da final. Bragantino contra quem? Daqui a exatamente 15 minutos, eu respondo. Cobrasa pertence ao galo, prepara-se Paulo Roberto. É aquele tradicional levantamento para o segundo palco, entendeu lá? É isso aí, olha lá. Se está aí aquele zagueirão de Belo Horizonte, aí alfinete, meteu aqui dentro, Zete falhou na primeira. Olho no lente. Leonardo da Atena. Olha, na verdade, fica muito difícil a gente criticar aqui de fora. Mas o jogador do Galo teria até tempo de matar essa bola e tentar meter para o gol. Porque ele tinha toda a liberdade. Os jogadores do São Paulo estavam descendo ainda do lance anterior. Acabou havendo precipitação por parte de Ailton. A bola, por sorte, do São Paulo se perdeu a linha de fundo em tiro de meta. Está caído o jogador São Paulino aqui na grande área. Realmente não teve o mínimo controle emocional, Ailton. Mesmo porque o Zete saiu espanando mosca. Não tinha ninguém marcando o jogador de Minas Gerais. Bandeirantes, o canal do esporte. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Aliás, tem uma rodinha em torno aí do seu Joaquim. Qual é a bronca da terra? A rodinha em torno do seu Joaquim é a coisa mais comum nesse jogo. Que ele dá papo, barbaridade para o jogador. Ele está fora de campo. O jogador Bernardo da equipe do São Paulo. E o jogador número 15, Sidney, se aquecendo no banco. Primeira alteração que parece que o técnico tele vai fazer, Juarez. É, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, meu irmão. O Sidney é um jogador de meio campo. Um jogador, assim, muito parecido com a Mauri. Um jogador técnico e um jogador muito esperto, muito leve. Que ele pode flutuar muito bem nessa marcação aí no meio de campo do São Paulo. Que o São Paulo está precisando. É melhor o São Paulo se agarrar nesse empate, né? Do que se abrir muito aqui atrás. Olha o Galo de novo, partindo para cima do tricolor. Por ali, Ricardo Rocha atrás dele. Gerson mais atrás, Zete. Vamos para 31 minutos e 40 segundos. Zero a zero. Vai subir aqui Tobias. Junto com Eli Raí tenta pegar a sobra de Velton. Na frente dele apareceu o alfinete. Éder Lopes e Fernando lá na frente para a tentativa de Edu Lima. Joaquim marcou uma falta do Cafu. Está cobrada pelo Paulo Roberto. Fobô, nego. Fobô. Está começando a tomar... O desespero é tomar conta dos jogadores do Atlético. Sérgio. Marquinho joga. Alfinete tentou... Overlap. Olha o sonho do Bernardo, hein? Também pode gritar, mas não grita tanto, tão alto assim, né, China? Atrapalha nós aqui. Ailton. Abertura do lado de cá para Edu Lima. Olha onde é que está caído o centroavante Gerson. Procurou, encontrou ali pelo meio Macedo. Tilico na ponta direita. É a triangulação predileta do São Paulo. Raí, Macedo, Tilico. Faz a falta. Éder Lopes, a arbitragem marca contra o Atlético Mineiro. É o que o São Paulo queria... Por que o São Paulo queria tanto que o Miller jogasse? Porque sabia que ia chegar esse momento em que o Atlético se manda para frente de qualquer maneira e abre um túnel, um boqueirão aqui atrás para o São Paulo descer. E quando vem na recuperação, já vem fazendo falta, né? Porque o Atlético também não tem outra alternativa. Se tem um momento para o São Paulo fazer o gol, é agora no contra-ataque. Dado o cartão amarelo para o lateral esquerdo. Paulo Roberto. De frente para o time, você vê aí, Carlos. Preparando a formação de uma barreira e parece que ninguém quer ficar ali. Só o Edu Lima se apresentou. Observem só, esse pessoal está todo ele dentro da cozinha do Galo. O braço aperta pelo Flávio lá dentro, reclamaram de um empurro lá. Eu não vi nada. Não foi nada. Olha o São Paulo tentando do lado. Oh, 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 oh. Tili. Foi a chuteira, Tili. O Pandeirantes, o canal do esporte. Tênis, futsal, pênalti. Para você dar um baile no salão. Vamos para 35 minutos e 30. Elivelton. São Paulo chegou, pintou, fechou o Macedo pelo meio antes dele. Fernando, olha o presente para Elivelton. Ele não viu, ele não viu, Gilson. Foi um prezezaço que o Elivelton ganhou e desperdiça mais uma chance para o São Paulo. Dá uma olhada na repetição. Ele cruzou. Observem só, foi um passe. Realmente um passe para o ponteiro esquerdo do São Paulo. Coitado do Carlos, está com a peruca dele toda arrepiada lá atrás, Gilson. Não vai para menos, né, Silvio? Vai daí, nego. Tiro de meta para a conversa do Atlético Mineiro. 0 a 0, 35 minutos e 25 segundos. Pega esta salva aqui atrás, Leonardo. Do lado de lá, vai enfrentá-lo, Marquinhos. Bernardo. Travou aqui no meio o Edu Lima. Observada agora a vantagem para a detida do São Paulo com o Capu. Alfinete. Ele deu sorte ainda porque o Elivelton, quando ia arrancar, acabou escorregando. Alfinete. 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 Alfinete de novo salvando de uma cacetada do Edu Lima da pena. E parece que além do desespero da equipe do Atlético, que dificulta a chegada ao gol, a não ser essas alternativas de chute a longa distância do Edu Lima, o time parece aqui embaixo visivelmente cansado. Tem outro porém também, o Atlético hoje teve todas as suas peças que não jogaram bem. O jogador Marquinhos não correspondeu, não jogou o futebol que sabe jogar, que aliás é muito bonito. E o Sérgio Araújo não fez uma jogada. Se tanto, fez uma jogada durante todo o jogo. Então foram dois jogadores que não acompanharam o ritmo do time. E isso atrapalhou evidentemente o Gerson centroavante, que não teve condições de finalizar uma bola. Embora deva se considerar que o jogo ainda não acabou, né? Ricardo Subido tenta consertar aqui atrás, Capu. Não tem ninguém indo com o Atlético. Apenas Gerson, ninguém falou que ele vinha por trás. Continua brigando. Olha só porque ele falou, era o Sérgio Araújo que vinha nesta roubada de bola em cima do Capu. China falou no nego, o nego apareceu no jogo. Vamos para 37. Ninguém sai do estádio, hein? Inacreditável. Ninguém se arrisca a pegar aquele busão, né? Vamos para 20 graus. Macedo. Tem o Tlico pelo lado de cá. Falta, hein? O Eder Lopes fez falta, hein? Foi empurrado o jogador Mário Tlico. É. Bandeirantes, o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo. 38 e 30. Edu Lima. Se mandou a Hilton. O Santos acabou dando uma infração ou tiro de meta da pena? Tiro de meta só. É, eu acho que vai sair aí o Mário Tlico, né? Ponta direita. O São Paulo para a entrada do Sidney, é isso? Aqui onde eu me encontro, eu não consigo visualizar aquela plaqueta. Aliás, é muito simpática aquela plaqueta. É o Mário Tlico. Entra Sidney, sai Mário Tlico. O Sidney é o jogador que vai atuar aí no meio campo. O velho Tlico falou, quer saber de uma coisa? Já construiu o mineiro, cauteloso. O Atlético está apertando demais. Deixa eu botar esse garoto no meio do campo, tirar o Mário Tlico. Se a opção do contra-ataque não veio até agora, o finalzinho é que não vem mesmo, né? Então ele resolveu trancar um pouco aí atrás. Olha o Raiz chegando, o São Paulo pintando o Leonardo aparecendo. Do lado de lá, ele vai levantar aqui para dentro. O Raiz de trás, olho no lance. Nossa Senhora, era o Sidney. Na sua primeira participação, deixa todo arrepiado o arqueiro do Atlético, Gilson. Foi um bom cruzamento do ponto esquerdo, Elivelto. A bola cruzou a área. E vamos levar em conta uma coisa. O garoto Sidney ainda estava frio e pegou mal na bola. 39 minutos, 55 segundos no Morumbi, 0 a 0. Ele ainda bateu a mão na bola, mas coitado, não teve a intensa. Depois de tomar esse dívida da bola, nego. Olha o lançamento para o Edu. Tentou a cobertura aqui atrás, Ricardo. Lateral para a equipe do São Paulo, Cafu com ela na mão. Antecipação de Éder Lopes. Então, uma coisa, hein? Se é um nego que jogou pacas hoje, é o tal de Ricardo Rocha. Ele jogou pela defesa inteira. Mais uma vez. Mais uma vez. Cobriu quando tinha que cobrir ali o nosso querido Cafu. Defendeu, saiu jogando. Rebateu quando tinha que rebater. E está ainda aí nesses últimos minutos que serão cruciais para o São Paulo. Marquinhos na frente dele. Leonardo aqui atrás. Alfinete meteu o pico nela. Gerson atrás dele está. Olha, olha só o que o São Paulo arrumando lá dentro. Fernando. Olho no lance. Quase de cima do coreto da Atena. Meu amigo, que essa torcida de São Paulo está sofrendo aqui. Não é brincadeira. O Fernando ficou de frente para o crime. Tinha muita gente. Inclusive, tapando a sua visão. Ele acabou chutando bem. Saiu pertinho do canto direito de Zete. Para a sorte do São Paulo, para fora em tiro de merda. 41 minutos e 30. Está 0 a 0 do Manubi. Quarta-feira, a primeira partida da final. Hum, Tobias. Uh, Paulo Roberto. Como os negros vejam o dia da madame, não. Bandeirantes, o canal do esporte. Compre um colchão ortopédico orto-crim. É saudável porque é ortopédico. É de qualidade porque é orto-crim. 42. Está chegando a hora. Quem será, quem será, quem será, quem será? Olha o Gerson. Ficou o alfinete. Vai rachar aqui o Fernando Coelho e o Belton. Jogos dias 5 e 9 da próxima semana. Para cada gol marcado e vale, não vale gol contra. Não vale gol contra. O artilheiro receberá um prêmio do show do esporte de 500 pau. Opa! Está com a feira garantida. Olha o Galo que não se entrega. Está todo ele na frente, exceção do Carlos. Lá vem o Tobias. Pode tocar do lado de cá para a terceira do Paulo Roberto. Chuverando no segundo pau para esperar o concurrudo de alguém. Não tem ninguém. Tenta pegar, evitou a saída de Marquinho. Está venhando de novo. Olha lá. Olha o Zep lá em cima apertado pelo Gerson. Quando a arbitragem, mais uma vez, é cercada pelos jogadores do Atlético da Atena. Virou brincadeira. Ele deu falta e foi falta mesmo do ataque do Atlético Mineiro. Não tem nada de chiar os jogadores do Galo. E na verdade, o juizão tinha que ter metido para fora um monte de gente. Agora de bater boca com o juiz, o juiz não pode admitir. Aí as reservas do São Paulo, o diretor. Todo mundo falando, vamos gritar, vamos gritar. Mas a torcida do São Paulo, que já gritou muito há 10 minutos atrás, mas agora voltou a ficar muda. E foi um jogo digno de uma final. Sem dúvida nenhuma, se essa fosse a final do Campeonato Brasileiro, seria um jogo digno sobre todos os aspectos. Pela vontade dos jogadores, pelo brilho dos jogadores. Não houve um jogador que destoasse, que tivesse jogado muito mal. O jogador sentiu eventualmente mais ou menos a partida, mas os dois títulos se comportaram muitíssimo bem, na minha opinião. Um jogo para a ONU, pau a pau, do jeito que tem que ser uma decisão. Ricardo Rocha meteu o maior cartão na cara do Joaquim ali. Bandeirantes, o canal do esporte. Anote aí, gente. 488-2377 é o telefone da Tropical. Com 44 minutos e 30. 44 minutos e 30. Evidentemente, devemos ter alguns acréscimos, hein? Pelo menos um minuto e meio. Sumiram os gandulas. Não é que eles sumiram, não estão trabalhando mais com aquela velocidade de começo do jogo. Não sumiram, não. Então, olha lá. Olha o gado apertando, Tobias mandou um chinelo. Já estamos com o tempo normal ultrapassado em 10 segundos. E a torcida do São Paulo parece que agora começa a acreditar na classificação do time. E tem outro detalhe também. Chegando o São Paulo ao final, chega o time que fez uma campanha muitíssimo regular. Com esse empate só perde a vantagem no final para o Bragantino. Mas foi um time que teve um comportamento homogêneo o campeonato inteiro. Por isso que com o empate chega a final do Campeonato Brasileiro. A gente tem que reconhecer isso como o próprio ranking da CBF reconhece hoje. É o time melhor classificado dentre todos os times brasileiros. Olha o São Paulo tentando com o Raí, lá vai ela. Fica só olhando o Carlos que também vai dar uma de pegador de bola agora. Já estamos com 52 segundos além do tempo, 0 a 0. O resultado gratifica o São Paulo para quarta-feira enfrentar ao Bragantino. Devo noção do arquero Carlos. O banco todo no São Paulo fazendo sinal para o árbitro que neste instante termina. São Paulo 0, Atlético Mineiro 0. O São Paulo é o outro finalista do campeonato nacional.